Fala família Tricolor, senhores todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor e hoje não pode e não vai ser diferente, hoje a gente tem que começar o vídeo parabenizando todo e qualquer Tricolor na face da terra 120 anos de Fluminense, 120 anos de Glórias, Tradições, Títulos Inesquecíveis e uma lista repleta de craques que serviram tanto vestindo muito bem e honrando as nossas tradições como também serviram a nossa seleção brasileira e o Fluminense é o berço da seleção brasileira então parabéns para todos os Tricolores, para todos nós e hoje a gente vai falar bastante de Fluminense nesse aniversário a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre o assunto nino parece que o Porto realmente tem muito interesse na contratação do jogador vamos falar da dupla John Ware de Germancano que vem balançando as redes durante os jogos dentro dessa temporada e vamos falar também sobre os ingressos para a partida entre Fluminense e Bragantino então fica com a gente até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a gente vai ter muita notícia bacana para estar trazendo sobre o nosso Fluminense vamos começar falando sobre Fluminense e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, jogo que acontece domingo lá em Volta Redonda, jogo vai acontecer às 4 horas da tarde ou 16 horas para quem prefere Fluminense solicitou uma carga de 14 mil ingressos para a partida contra o Bragantino lá no Raulino de Oliveira que é um estádio bem mais acanhado se a gente for comparar com o Maracanã até porque não tem nem como comparar com o Maracanã então é um estádio bem mais acanhado cabe em um número muito menor de torcedores então o Fluminense solicitou 14 mil ingressos e desses 14 mil até o momento, a última prévia que saiu o Fluminense já tinha conseguido vender 10 mil ingressos para a nossa torcida e a mobilização dos torcedores do Fluminense para essa partida é uma coisa que a gente tem que destacar porque o jogo é no Rio de Janeiro mas não é na capital do Rio de Janeiro o jogo vai ser lá em Volta Redonda e muito torcedor de Volta Redonda e de outros lugares aqui do Rio de Janeiro já estão se mobilizando para estarem indo ao jogo do Fluminense e com certeza trazendo aquela atmosfera que a gente consegue trazer em todos os jogos para estar incentivando o nosso time indo em busca de mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro e que a gente continue invicto para que a gente consiga buscar cada vez mais uma vaguinha ali entre os primeiros colocados da tabela do Campeonato Brasileiro e quem sabe a gente não consiga ao término da temporada está comemorando esse título que é tão aguardado será que o Penta vem esse ano? tomara que o Penta venha e que a gente tenha um título de expressão para comemorar até o final dessa temporada então para Fluminense e Bragantino já foram vendidos 10 mil ingressos antecipadamente para essa partida que a gente tem muita esperança que a vitória venha vamos falar também sobre Germancano e John Waters, John Waters e Germancano a dupla de gringos vem balançando as redes durante a temporada e não à toa são os artilheiros do Fluminense dentro dessa temporada Germancano já soma 28 gols e John Waters soma no momento 10 gols com a camisa do Fluminense então essa dupla vem jogando muito o entrosamento de ambos é muito bom o John Waters não começou a temporada sendo titular começou com muita desconfiança mas ainda com o time de Abel Braga com algumas boas entradas e participações dentro do segundo tempo das partidas ele foi cavando a sua vaga e conseguiu assumir a vaga de titular do Fluminense Germancano foi outro jogador que também não chegou sendo titular Germancano chega para ser uma sombra para o atacante Fred e logo conseguiu conseguiu firmar a sua vaga entre os titulares do Fluminense e com certeza tenho certeza absoluta que todo mundo que está do outro lado da tela não cansa de fazer o L é L o tempo todo Germancano está em campo é certeza de comemorar gols é certeza de que aquele L vai sair até o fim da partida então Germancano e John Waters juntos estão fazendo muita diferença dentro das partidas do Fluminense e não à toa são os artilheiros do Fluminense na temporada o que chama a atenção nessa lista de artilharia dentro da temporada é que após Germancano e John Waters a gente tem o zagueiro Manuel com 6 gols depois dele a gente tem Luiz Henrique e Matheus Martins ambos com 5 gols e Matheus Martins tem um número bem menor de partidas do que todos os outros jogadores que agregam e fazem parte dessa lista de artilheiros do Fluminense dentro desse ano antes da gente mudar para o assunto o Nino já conferiu? já deixou aquele like para estar dando aquela força para o Quintal Tricolor? ainda não deu like? já deixa aquele like para estar dando aquela ajuda para o seu amigo ainda não é inscrito? aqui no canal Quintal Tricolor já se inscreve? dá essa força para a gente compartilha os nossos vídeos e segue a gente também lá no Instagram arroba Quintal Tricolor e agora a gente vai falar de Nino que eu tenho certeza que essa é a notícia que todo Tricolor quer saber porque o Porto sim, o Porto tem muita vontade de contratar o nosso zagueiro nível seleção zagueiro Nino campeão olímpico importantíssimo dentro desse elenco o Porto de início segundo reportagem lá do portal Netflu tinha uma intenção de contratar para o zagueiro Nino no valor de 4 milhões de euros essa esse valor essa quantia não agrada nem um pouco a diretoria do Fluminense porque essa quantia é metade do que o Fluminense disse para o Fenerbahce que queria o Fluminense disse ao Fenerbahce que queria 8 milhões de euros para começar a conversar sobre Nino e o Fenerbahce mais do que rápido meteu o pé disse que estava muito caro e foi procurar um zagueiro um tal de Gustavo Henrique conhece? Luiz Henrique bagunçou meu irmão mais de uma vez o tal de Fenerbahce está procurando o zagueiro lá do time da Lagoa e desistiu da contratação de Nino já que o Fluminense tinha subido a pedida para 8 milhões de euros e assim como eu estava falando o Porto que de início sinalizava com uma proposta de 4 milhões de euros segundo reportagem do Netflu tem a intenção de contratar o zagueiro Nino de fazer uma proposta de fazer uma oferta à diretoria Tricolor no valor de 5 5 1, 2, 3, 4 5 milhões de euros isso aí deve ser brincadeira isso aí deve ser algum tipo de comédia e ninguém nos contou mas isso foi a apuração lá do portal Netflu dizendo que o Porto tem muita vontade na contratação do zagueiro titular do Fluminense e que quem sabe pode estar cavando uma vaguinha se conseguir manter esse alto nível até o final da temporada lá na Copa do Mundo porque o cara tem muito potencial e vem jogando pra caramba então o Porto quer contratar o Nino por 5 milhões de euros eu acho que eles estão de sacanagem com a nossa cara não é possível rapaziada muito obrigado você que assistiu o nosso vídeo aqui até o final como eu disse lá no começo parabéns para a nossa instituição parabéns para o nosso grande amor e eu agradeço todo dia o privilégio de ser torcedor do Fluminense e acredito que vocês aí do outro lado também porque esse clube nos orgulha com muita história com muita tradição com muitos títulos e tenho certeza que esse ano vai vir mais alguma taça para brilhantar ainda mais a nossa sala de troféus muito obrigado por assistir o vídeo até agora não esquece curte comenta compartilha se inscreve aqui no Quintal Tricolor dá essa força para a gente segue a gente também lá no Instagram arroba quintal tricolor que nós vamos atualizando vocês com notícias em tempo real e como eu sempre digo ao término de cada vídeo o céu é o limite para o Fluminense tamo junto família saudações tricolores